E aí Siri, dê de mim o WhatsApp. Maria, escrito. Eles encontram todo o tipo de objetos e criam os seus pequenos altares. Há alguns anos apareceu na rede um batom gigantesco, mas agora ninguém sabe onde é que ele está. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Obrigado.